Bom dia, pessoal. Então, hoje a gente vai para a nossa segunda aula de administração aplicada à radiologia, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os fundamentos e as funções de um administrador. Nas próximas aulas, a gente já vai voltando mais esse estudo para o setor da radiologia mesmo, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho na aula de hoje qual que é a função de um administrador e um pouquinho dos fundamentos da administração. Então, basicamente, a gente pode dividir os fundamentos da administração nesses seis tópicos aqui. A divisão do trabalho dentro de uma empresa, dentro de um hospital, dentro de qualquer estrutura, de qualquer empresa, existe uma divisão de trabalho, ou seja, cada indivíduo é responsável por uma função diferente. Se for uma loja, por exemplo, você tem um gerente, você pode ter, dependendo do tamanho da loja, um supervisor de vendas, os vendedores, a pessoa que trabalha no caixa, o segurança da loja, que faz a prevenção de roubos e furtos. Então, existe uma divisão do trabalho e cada um tem a sua função, né? Quando você é contratado para executar um determinado trabalho dentro de uma loja, ou de um emprego qualquer, de uma empresa, você já vai sabendo exatamente qual que é a função que você vai exercer. Existe uma autoridade, quer dizer, existe uma pessoa, a não ser que você seja o dono da empresa, né? Existe uma pessoa acima de você que vai ficar responsável por dar as ordens, falar o que você tem, o que você não tem que fazer. Claro que dentro de acordo com o contrato de trabalho que você assinou, né? Existe uma hierarquia, né? Então, geralmente, quando a gente é contratado para trabalhar em algum lugar, por exemplo, quando você é contratado para trabalhar como técnico em radiologia, ali existe uma hierarquia. Então, tem o técnico em radiologia, né? E você tem, está acima de você, está o médico radiologista, que é geralmente o chefe do setor da radiologia. Acima do médico radiologista, tem o diretor clínico, que é responsável por todos os médicos. Acima do diretor clínico, tem o diretor geral do hospital e assim por diante. Então, quer dizer, existe uma hierarquia a qual a gente tem que se submeter. Existe uma unidade de comando, né? No caso, numa equipe de radiologia, de técnicos em radiologia, geralmente tem uma pessoa que fica responsável por aqueles técnicos. Você tem o supervisor da radiologia que fica responsável por todos os técnicos e você tem, geralmente, um supervisor de plantão. Quando tem vários técnicos trabalhando, tem um técnico que ele assume a função de líder perante os outros naquele plantão, né? Justamente para que se acontece alguma intercorrência, algum problema no trabalho, alguma coisa, você tenha uma pessoa ali porque você pode se remeter. Você remete a ele e ele vai remeter ao supervisor da equipe como um todo. Então, sempre vai ter uma unidade de comando, né? Existe uma amplitude administrativa, quer dizer, são várias conexões que existem entre os setores. Então, como eu tinha dado o exemplo do setor de radiologia, né? Eu tenho os técnicos em radiologia, né? Esses técnicos, eles vão se submeter ao médico radiologista. Esse médico radiologista se submete a uma outra pessoa, né? Que é o diretor clínico. O diretor clínico se submete a uma outra pessoa. Então, existe uma interconexão entre os setores, né? Cada setor, né? Ele está conectado um com o outro. E a gente também, né? Se relaciona, no caso, com os outros setores do hospital, né? Com a enfermagem, né? Com outros setores ali que a gente acaba se relacionando também, tá? E tem a definição da função de cada um, né? Que é o procedimento que a gente chama de procedimento operacional. Quer dizer, quando você vai trabalhar em um determinado setor, em um determinado local, você já sabe exatamente quais as funções que você tem que executar ali. Então, já é definido com você todas as funções que você vai executar naquele trabalho, tá? Então, basicamente, né? Uma empresa, para ela existir, ela tem que estar pautada nesses fundamentos aqui, né? Senão, ela não vai conseguir se organizar de modo a funcionar em todos os setores interligados, conectados e funcionando adequadamente para prestar um bom serviço, tá? Para ser bem-sucedida, toda organização precisa de administração, né? Então, isso aqui é óbvio. Qualquer empresa, para ela ser bem-sucedida, né? Ela precisa, né? Ter uma boa administração. Geralmente, quando você chega em qualquer lugar que você é mal atendido, né? Ou que o atendimento não está sendo satisfatório para você, você geralmente quer falar com a pessoa que está acima daquela que está te atendendo. A gente chega, mas quem é o gerente desse lugar? Quem que é o responsável, né? Então, geralmente, você quer falar com a pessoa que administra, né? Aquele setor que você está ali sendo atendido e não está resolvendo o teu problema, né? Então, para ser bem-sucedida uma organização, ela precisa de uma boa administração, tá? Como o administrador vai cumprir o seu papel? O administrador dá direção e rumo às organizações, né? Ele proporciona liderança às pessoas e decide como os recursos devem ser arranjados e aplicados para o alcance dos objetivos. Quando a gente fala de recursos, gente, a gente não está falando de dinheiro apenas, não, tá? Quando eu falo de recursos, eu estou falando de tudo que está envolvido naquele processo, né? O recurso pode ser os profissionais que ele tem à disposição dele, por exemplo. Então, esses recursos são vários mecanismos que ele vai se utilizar para organizar aquele setor de modo que consiga alcançar o objetivo para o qual a empresa existe. Por exemplo, se o objetivo da empresa é uma empresa com fins lucrativos, né? Não é uma empresa que foi criada para fazer caridade, né? Que ele existe só para se manter mesmo. Geralmente, quando a gente vai trabalhar no hospital, né? Os hospitais, eles são... Quando eu estou falando de hospital particular, é óbvio, né? Quando eu estou falando de hospital particular, o objetivo de um hospital particular é lucro, né? Ele não está ali para fazer caridade nem para ser bonzinho com ninguém. Ele quer lucro. Então, o bom administrador, ele tem que organizar os setores, né? Liderar as equipes, organizar as pessoas, né? E utilizar de todos os recursos que ele tem à disposição dele para alcançar o objetivo desse local. Que no caso de um hospital particular é o lucro. Ninguém está ali para fazer caridade, né? Então, geralmente funciona assim, né? Se o determinado funcionário, ele não está dando lucro, ele está dando prejuízo para o hospital, o que eles vão fazer? Se for um hospital particular, vão mandar a pessoa, vão demitir a pessoa e vão contratar outra para exercer a função dele, né? Então, o bom administrador, ele sempre vai dar uma direção, vai dar um rumo para a empresa, vai liderar um grupo de pessoas, né? Vai organizar os recursos para ele poder atingir o objetivo daquela empresa. A empresa privada, ele existe para gerar lucro, tá? Então, tudo que acontece ali, né? Tudo que o administrador fizer, vai ter que, na ponta, gerar algum tipo de lucro, tá? Administrar envolve a elaboração de planos, relatórios, projetos, laudos, organização, execução, análise, custo, né? Administrar não é fácil. Ela envolve muita coisa. Mas é por isso que, né? Uma pessoa, para ela ser um administrador, ela passa por uma faculdade, ela estuda, né? Justamente porque é complexa, é uma atividade bem complexa, né? Se você pular uma dessas etapas, né? Se você não planejar a atividade que você vai executar, a chance que você tem de fracassar é enorme, né? Se você não monta projeto, né? Se você não organiza, não se organiza, não consegue executar corretamente, qualquer uma dessas etapas aqui que você falhar, você acaba não conseguindo atingir o objetivo final. Então, um bom administrador, né? Ele vai ser bem metódico, seguindo os passos, né? Se organizando para que, no final, ele consiga ter o objetivo plenamente atingido, né? Então, um administrador usando os recursos financeiros, tecnológicos e humanos, tá vendo? Então, recursos, quando a gente fala de recursos, a gente não está falando só do dinheiro. O dinheiro é uma parte apenas, né? Os recursos envolvidos, além do financeiro, também são os recursos tecnológicos que eu tenho à disposição, os recursos humanos, né? Por exemplo, quando um hospital resolve trocar um aparelho de raio-x por um mais moderno, né? Ele não está fazendo aquilo ali porque ele quer facilitar o trabalho do técnico. Ele não está fazendo aquilo ali porque ele quer ser bonzinho, não. Ele está fazendo aquilo ali porque já foi feito todo um planejamento pelo administrador, né? Já foi feito toda uma análise de quanto de lucro que aquele aparelho vai gerar, já foi feito todo um estudo disso, já foi feito um estudo de quanto vai custar aquele equipamento, de quanto tempo aquele hospital vai reaver o que ele investiu naquele equipamento e quanto de lucro esse equipamento vai gerar. Então, o bom administrador faz toda essa análise e aí ele fala, olha, vamos trocar aquele aparelho de raio-x ali por um aparelho mais moderno porque em tantos meses a gente vai passar a ter lucro de tanto. Então, é dessa forma que geralmente o bom administrador acaba conseguindo fazer com que a empresa gere cada vez mais lucro. Então, o administrador vai usar os recursos financeiros para adquirir um equipamento e esse equipamento vai acabar gerando um lucro no final para a empresa também. Então, ele também vai administrar os recursos humanos que estão envolvidos nisso. No caso do nosso setor técnico em radiologia, ele vai ter que treinar essa equipe para conseguir usar corretamente esse recurso tecnológico que ele adquiriu porque é uma equipe mal treinada, não adianta você colocar um puta de um equipamento lá na sala de raio-x que faz isso, faz aquilo que agiliza o trabalho se você não treinar a equipe para usar esse aparelho corretamente. Porque o que vai começar a acontecer? Se o técnico não sabe usar corretamente aquele aparelho, se ele não conhece os recursos tecnológicos que aquele aparelho tem, se ele não sabe usar todas as ferramentas disponíveis naquele aparelho novo, ele vai acabar, muitas vezes, não fazendo os exames com a agilidade que o administrador espera que ele execute os exames. Então, às vezes, ele trocou o aparelho para ter uma agilidade maior, para conseguir fazer um fluxo de exame maior, para conseguir fazer mais exames, agendar mais exames. Se o técnico em radiologia não consegue usar corretamente aquele recurso, aquele aparelho novo, se ele ainda se enrosca em algumas ferramentas novas disponíveis, o que vai começar a acontecer? Ele vai começar a atrasar os exames, vai começar a demorar mais, porque ele está enrolado ali, porque ele não sabe mexer direito com o aparelho. Então, o administrador tem que estar atento a isso também, porque se ele compra um aparelho que as pessoas não sabem operar, o que está adiantando? Não está adiantando nada. Então, repara que administrar é uma coisa bem complexa. O bom administrador tem que pensar em todas essas etapas. Então, esse administrador, usando recursos financeiros, tecnológicos e humanos, ele faz valer as funções administrativas, busca incessantemente o alcance dos objetivos. No caso de um hospital particular, qual que é o objetivo? Lucro. O objetivo é lucro. Qualquer trabalho que a gente execute, qualquer atividade que a gente faça, até na nossa vida pessoal mesmo, é importante que a gente consiga aplicar esses conceitos de eficiência e eficácia. O que é eficiência? A eficiência significa fazer bem e corretamente as coisas. O trabalho eficiente é um trabalho bem executado. Então, quer dizer, como é que um técnico em radiologia trabalha com eficiência? Quando ele faz o exame bem feito e não precisa repetir o exame. Isso é eficiência. Ele foi lá, o exame é um raio-x de tórax. Ele fez as duas incidências, o PA e o perfil, e não precisou repetir nenhuma incidência. Então, ele trabalhou com eficiência. Ele executou o trabalho dele bem executado. Se eu coloco um técnico ali, que vai ter que ficar repetindo o exame, o que vai começar a acontecer? Está desperdiçando recursos, desperdiçando tempo, está fazendo o paciente perder o tempo dele, está gastando mais energia elétrica, está desgastando mais o equipamento, porque está disparando mais X, está atrasando o andamento dos outros exames, dos outros pacientes que estão esperando lá fora. Então, repara que a eficiência vai influenciar na qualidade do trabalho do técnico. O técnico que trabalha com eficiência é aquele que faz o trabalho bem feito, é aquele que não precisa estar toda hora repetindo um exame. Isso é eficiência. A eficácia significa atingir os objetivos e resultados. Um trabalho eficaz é um trabalho proveitoso e bem sucedido. Então, o que é um trabalho bem sucedido para um técnico? Ele fez o exame sem precisar repetir o exame e fez o exame com a qualidade necessária para o médico dar o diagnóstico dele, do paciente. Ele quer dizer, ele fez um trabalho com eficiência, que foi um exame sem repetição e, ao mesmo tempo, ele fez um trabalho bem sucedido. Ele fez uma imagem de qualidade a ponto de um médico ser capaz de analisar aquela imagem e dar o diagnóstico correto para o paciente. Então, eficiência e eficácia juntas elas vão dar qualidade para o teu trabalho, qualidade para o teu exame. Então, quer dizer, você vai ser visto como aquele profissional que faz os exames corretamente, bem feito e que são exames que, no final, vão resultar na qualidade do seu exame. Então, quer dizer, você vai ser visto como um profissional que trabalha corretamente, né? Um profissional que produz imagens de qualidade. Então, a eficiência junto com a eficácia sempre vai produzir um trabalho de qualidade, tá? Toda administração, ela envolve esses quatro processos aqui, tá? Planejamento, controle, organização e direção, tá? Esses quatro pontos aqui, qualquer coisa que você vai administrar inclusive a sua vida pessoal esses quatro aspectos aqui, eles estão sempre envolvidos. O planejamento, controle, organização e direção, tá? O que é o planejamento? Planejamento é quando você para para definir os objetivos que você quer atingir, né? Então, quais são os objetivos que você quer atingir? Você vai parar e vai pensar Bom, meu objetivo é esse aqui. Como é que eu vou alcançar esse objetivo? Né? Eu tenho que programar de quem, como e quando, né? Eu vou conseguir chegar naquele objetivo que eu tracei. Por exemplo, né? O seu objetivo é terminar o curso técnico em radiologia. Para terminar esse curso técnico em radiologia você tem que definir quais os meios que você vai usar para alcançá-lo. O primeiro detalhe é o quê? Você ter dinheiro para pagar mensalidade. Se você não tiver o dinheiro para pagar mensalidade você não consegue alcançar seu objetivo que é ser técnico em radiologia porque é um curso pago, né? Então, quando a gente faz um planejamento eu quero ser técnico em radiologia. Adianta eu só querer definir só o meu objetivo meu objetivo aqui no caso é ser técnico em radiologia. Mas se eu não planejar como é que eu vou ter o dinheiro para pagar esse curso eu não vou conseguir alcançar esse objetivo que é ser técnico em radiologia. E no final eu tenho que me programar como, quando quer dizer eu vou ter os dias disponíveis para estudar para fazer esse curso quando que eu terei esse tempo disponível? Então, repara que o planejamento eu traço um objetivo e eu vou também traçar as formas pelas quais eu vou alcançar aquele objetivo eu tenho que me planejar. Depois que eu planejei eu tenho que organizar a minha vida definir recursos alocação de recursos aqui no caso órgãos e pessoas alocação dos recursos em órgãos e pessoas estruturação dos órgãos atribuição de autoridade e responsabilidade no nosso caso quando você decide ser técnico em radiologia que você foi lá definiu o seu objetivo definiu de que forma que você vai alcançar esse objetivo definiu quais são os dias que você tem disponível para estudar e você vai começar a se organizar. Bom eu tenho esse dinheiro para pagar o curso aí você tem que definir do seu salário quanto que você vai usar para pagar o curso e quanto que você vai usar para pagar as outras coisas da sua rotina diária quanto que você vai usar para gastar por exemplo com transporte para chegar até no curso se você vai ter que ir de ônibus se dá para você ir andando se você vai ter que gastar com combustível do carro isso tudo você tem que organizar também porque não adianta você ter só o dinheiro para pagar a parcela do curso você tem que ter o dinheiro para você se deslocar até lá então você precisa se organizar nisso então você vai ter gasto aqui no caso como está falando de empresa está falando de órgãos e pessoas mas você vai ter que alocar recursos por exemplo para você imprimir as apostilas do curso para você comprar livro para você estudar os cadernos o caderno que você vai usar a caneta que você vai usar no curso tudo isso você está organizando como é que você vai atingir esse objetivo que você traçou aqui no planejamento tá e aí essa organização que a gente vai traçando ela está diretamente vinculada ao planejamento depois que eu planejo eu preciso me organizar de que forma que eu vou atingir esse planejamento todo que eu tracei né depois tem a parte da direção o que é a direção a direção é aquela pessoa numa empresa no caso que vai determinar o preenchimento dos cargos né como é que vai ser essa comunicação a liderança dentro da empresa né como é que vai ser a motivação das pessoas o direcionamento rumo aos objetivos então quer dizer a pessoa que está administrando ela tem que pensar nisso aqui tudo como é que ela vai preencher esses cargos quais são esses cargos como é que ela vai preencher esses cargos né como é que ela vai se comunicar com essa equipe como é que ela vai liderar essa equipe como é que ela vai motivar as pessoas porque uma pessoa que trabalha desmotivada numa empresa ela afunda o setor quando você tem um trabalho num setor que tem aquela pessoa aquele colega que toda hora vem poxa cara não aguento mais trabalhar nesse lugar tô de saco cheio disso aqui já ah a gente ganha muito pouco porque fulano não faz nada e ganha a mesma coisa que a gente cara todo lugar toda empresa tem um grubu desse que fica falando um monte de besteira no teu ouvido o que vai começar a acontecer com a equipe a equipe vai ficando desmotivada uma equipe desmotivada não alcança os objetivos que a empresa traçou então o administrador ele tem que estar de olho nisso aqui também motivação das pessoas muitas vezes uma equipe motivada que trabalha satisfeita que trabalha feliz né ela não tô falando que ela precisa ganhar muito não porque às vezes gente o salário final ele é apenas uma das partes envolvida no processo às vezes você não precisa ganhar o maior salário da categoria né às vezes você ganha num salário digno mas que você trabalhe num ambiente agradável que você trabalhe num local que você sinta prazer em estar é muito melhor do que você tá ganhando um dinheiro absurdo mas você levanta no dia e fala ai meu Deus do céu de novo eu tenho que ir pra aquela empresa eu não aguento mais isso mas eu não posso sair de lá porque o salário é bom mas você já vai contrariado pro ambiente que você não quer trabalhar você tá ali porque você tá pensando só no dinheiro mas é muito ruim quando a gente tem que ir pra um trabalho assim né então muitas vezes quando uma equipe trabalha motivada né o líder a pessoa que dirige aquela equipe ela tem muita influência nisso aqui uma equipe que trabalha motivada muitas vezes não é só o salário que faz a gente trabalhar motivado é um conjunto de coisas quando você vê seu trabalho reconhecido né quando você vai pro trabalho você acorda de manhã com disposição pra ir pro trabalho você acorda de manhã né sabendo que você vai trabalhar num lugar que é legal que você se sente bem isso às vezes vale mais até do que o retorno financeiro só de saber que você tá indo pra um lugar que você se sente bem trabalhando tá o controle né o controle é a definição dos padrões de desempenho né então não adianta nada eu ter uma empresa e se eu no final eu não vou avaliar se a equipe está tendo um bom desempenho então eu tenho que criar mecanismos de controle pra saber se essa equipe está tendo um bom desempenho né eu tenho que criar mecanismo pra avaliar o desempenho dessa equipe né e eu tenho que comparar esse desempenho com os padrões que eu já tenho lá planejado bom eu quero que essa equipe se for uma equipe de vendas por exemplo eu quero que essa equipe venda 50 mil reais por mês então já tem um padrão ali que eu preciso que aquela equipe que eu tenho contratado venda 50 mil reais por mês pra eu poder pagar todo mundo e ter lucro se a equipe vender 30 mil reais por mês né eu vou ter que avaliar o desempenho dessa equipe olha tá faltando atingir o objetivo o que que aconteceu o que que deu errado ali nesse meio do caminho que eu não consegui atingir aquele objetivo né e aí quando eu faço essa análise eu vou ter que aplicar uma ação corretiva o que que aconteceu ali que eu não consegui atingir esse objetivo de se vender 50 mil né os clientes vieram chegou os clientes chegaram a ter procura e eu não consegui fechar o negócio se o cliente chegou e eu não consegui fechar o negócio pode ter certeza que a concorrência tá tendo uma proposta melhor que a minha agora se o cliente de repente não chegou em quantidade suficiente pra que eu fechasse o meu negócio com lucro de 50 mil tá faltando de repente eu fazer mais propaganda da minha empresa eu tenho que investir mais em marketing né então é muito importante a gente ter esse planejamento todo essas análises pra saber o que que a gente pode fazer pra corrigir esses problemas muitas empresas quebram por quê? porque algumas dessas partes aqui não estão bem organizadas né ou não foi feito um bom planejamento ou não foi feita uma boa organização dessa empresa né ou tá tendo alguma falha aqui na direção de algum setor né ou a pessoa não tá sabendo controlar e avaliar o desempenho dessa empresa pra saber onde é que ela tem que investir mais tempo onde é que ela tem que investir mais dinheiro pra atingir esses objetivos então né você perceba que pra administrar uma empresa né é bem complexo né são vários vários pontos vários aspectos que estão envolvidos nisso aí né o que que é planejar planejar é projetar seus objetivos e ações futuras através de algum método plano lógico então você vai projetar objetivos você vai parar e vai pensar né planejar o que? o produto a ser produzido né se for uma loja de roupa por exemplo que fabrica roupas então a primeira coisa que ela vai pensar é que modelo de roupa que ela vai produzir né que tipo de serviço que ela vai prestar quem é o público alvo que ela quer atingir né qual é o caminho que ela tem que trilhar pra alcançar esse objetivo então tudo isso aqui tem que estar no planejamento tá tudo isso aqui que tem que estar no planejamento se você estivesse falando um setor de radiologia por exemplo produto que você quer produzir é o que? é uma imagem de qualidade um raio-x de qualidade né o serviço pra você você tem que analisar a sua concorrência também você tem que prestar analisar que serviço que você quer prestar eu quero prestar um serviço de qualidade né mas qualidade pra qual público? eu quero atingir o pessoal da classe alta né a galera que tem muito dinheiro eu quero atingir a classe média né ou eu quero atingir o pessoal né mais pobre até isso tem que pensar gente porque se eu tiver fazendo um serviço né pra um público mais simples eu não preciso por exemplo colocar a minha a minha clínica lá no Leblon posso colocar a minha clínica por exemplo lá no centro da cidade que o aluguel é mais barato entendeu então eu tenho que pensar até que público que eu tô querendo atingir com aquilo né qual é o caminho que eu vou ter que trilhar pra chegar nesses objetivos que eu tracei aqui né então um administrador ele tem que pensar nisso tudo organizar o que que é organizar é o processo de determinar o trabalho a autoridade e os recursos entre os membros de uma organização de modo que possam alcançar eficientemente os objetivos da mesma né definir as instalações o maquinário a matéria-prima a tecnologia os cargos as funções o pessoal a infraestrutura as finanças então quando eu estou organizando uma empresa quando eu estou criando uma empresa montando uma empresa eu tenho que pensar nisso tudo aqui ó onde é que eu vou instalar a minha empresa que tipo de equipamento que eu vou querer instalar da minha empresa é o equipamento mais moderno que tem é o equipamento mais ou menos é o equipamento mais barato daquele setor que eu quero trabalhar que matéria-prima que matéria-prima que eu vou usar né que tecnologia que eu vou querer usar quais os cargos que vão ter nessa empresa quais as funções que vão existir né quem são essas pessoas que eu vou precisar contratar tem que fazer uma pesquisa de mercado até pra ver salário pra ver se o dinheiro que eu tenho pra investir vai dar pra investir nisso aqui né a infraestrutura o que eu vou ter que gastar de infraestrutura o que a legislação exige pra me liberar um alvará pra eu funcionar né se eu tenho dinheiro pra fazer isso tudo então gente é muito trabalho que dá pra organizar liderar né liderar ela tá implícito na dirigir coordenar e comandar também né o que que é liderar liderar é o ato de dirigir de influenciar de motivar o grupo a realizar as tarefas essenciais para se atingir objetivos pretendidos então o líder é diferente de um chefe tá o líder é aquela pessoa né que a equipe vê né como alguém que tá ali pra comandar aquele grupo mas de uma forma harmoniosa vamos dizer assim de uma forma onde as pessoas se sintam incluídas naquilo ali o chefe é aquele cara chato que chega e fala não faz isso e ele fica sentado lá sem fazer porra nenhuma e muitas vezes ele manda você fazer ele não sabe executar o serviço que ele tá mandando você fazer então ele não consegue nem avaliar se funcionário tá fazendo direito ou não né o líder ele é aquele que conhece muito bem a equipe conhece as pessoas né sabe muito bem quais são os objetivos que aquela equipe precisa atingir e ele motiva o grupo todo pra realizar aquelas tarefas as pessoas quando elas estão sendo lideradas por um bom líder elas trabalham satisfeitas e motivadas e isso gera lucro pra empresa tá quais são né então quem é que geralmente lidera as equipes um gerente de produção chefe de montagem diretor de marketing supervisor diária presidente de corporação vice-presidente de logística tem vários cargos né de chefia né de liderança dentro de uma empresa se a gente estiver falando de um hospital do setor de radiologia né a gente tem o supervisor de radiologia né a gente tem o médico radiologia o médico radiologista que geralmente é o chefe do setor todo né que a equipe se né tem que se sujeitar às ordens do médico radiologista se é um médico radiologista que tá ali integrado com a equipe né todo mundo sempre trabalha bem agora se é aquele médico que tá sempre dando coisa se dando patada em todo mundo humilhando todo mundo já é um cara que a gente às vezes já vai trabalhar e já não vai se sentir tão confortável em trabalhar com ele né mas infelizmente tem gente de todas as formas né mas geralmente um bom líder é aquele que consegue se fazer ouvir que ouve a sua equipe que motiva o grupo a realizar as tarefas né pra atingir os objetivos que a empresa determina tá controlar o que que é controlar é certificar-se de que usar os atos dos membros da organização levam-no de fato em direção aos objetivos estabelecidos né então quer dizer ele tá verificando se aqueles objetivos que eu tracei lá no planejamento né se realmente eles estão sendo atingidos com todos os métodos que estão sendo aplicados ao longo ao longo de todo o processo né então o volume produzido por exemplo a quantidade que foi vendida o grau de satisfação do cliente a qualidade de vida dos colaboradores a lucratividade do negócio um bom um bom administrador ele fica atento a todos esses detalhes né porque foi como eu falei se o trabalhador ele não tá satisfeito com alguma coisa né o funcionário não tá satisfeito com alguma coisa vocês podem ter certeza que vai influenciar negativamente aqui na lucratividade do negócio o negócio passa a lucrar menos porque um funcionário insatisfeito ele atende mal os clientes né e quando o funcionário tá insatisfeito atende mal o cliente o cliente geralmente faz o que? nunca mais pisa naquele lugar então a empresa tende a perder cliente quando ela perde cliente ela também deixa de lucrar né então muitas vezes o funcionário insatisfeito ele pode fazer com que o lucro da empresa caia significativamente ainda mais se existe uma equipe inteira insatisfeita por exemplo aqui a gente tem um exemplo de uma pirâmide de hierarquização tá então a gente tem aqui seria o chefe de todos os setores claro que acima dele existe um diretor geral mas aqui a gente tá partindo de um diretor superintendente tá desse diretor superintendente né que estão subordinados a ele é um diretor administrativo diretor técnico diretor de enfermagem diretor clínico esses diretores todos tem que se subordinar a esse aqui então né esse aqui ele é o chefão de todos esses quatro diretores aqui né o diretor administrativo ele vai chefiar a gerência de meio ambiente e a hotelaria tá a gerência de meio ambiente ela tem a parte de higienização tem a parte da farmácia que são setores diferentes cada um desses setores também vai ter um chefe né na parte da hotelaria a gente também tem o serviço de nutrição inclusa então a hotelaria tem um líder a nutrição tem outro então vocês reparem que vai havendo uma subdivisão e dentro dessas subdivisões a gente tem equipes que trabalham e tem líder dentro dessas equipes também tá e a gente tem o setor de RH que é quem vai fazer a contratação né de pessoas que vai fazer também a rescisão de contratos o diretor técnico a direção técnica né que ela vai ficar responsável pela parte dos equipamentos né de controle dos equipamentos dentro do hospital tá o diretor de enfermagem que vai ficar responsável pelas equipes de enfermagem nós temos várias equipes de enfermagem dentro do hospital né tem as equipes que trabalham em vários CTIs diferentes cada equipe tem um líder diferente então né é bem complexo essa grade aqui a gente colocou de uma forma bem resumida tem o diretor clínico o diretor clínico é responsável por todos os médicos do hospital de todas as especialidades né então se tiver clínico geral pediatra médico radiologista cardiologista todo mundo né se submete às ordens de um diretor clínico tá então é isso é pra gente entender que existe uma hierarquia né existe uma hierarquia dentro de do ambiente de hospital como existe uma hierarquia dentro de qualquer outra empresa e a gente tem que estar atento a essa hierarquia né a gente tem que enquanto profissional né entender quem que é o nosso chefe imediato a gente tem que saber exatamente se der algum problema no nosso plantão pra quem é que a gente tem que informar que tá dando aquele problema né quem é que a gente tem que procurar quem a gente procura em caso de acontecer algum problema dentro do nosso setor né então a gente vai procurar né o responsável imediato ali pela equipe então um bom um bom administrador né ele tem conhecimento né que conhecimento né de saber informação atualização e sempre participa de uma reciclagem constante então um bom administrador ele tá sempre estudando ele tá sempre não estudando só conhecimentos teóricos lendo livro nada disso mas ele tá sempre buscando informações de mercado buscando informações da sua própria equipe colhendo informação ele tá sempre atualizado de tudo que tá acontecendo tá é o cara que tá em constante né estudo em constante reinvenção de conhecimentos porque se for aquele cara que fez uma faculdade né conseguiu um emprego na área de administração sentar lá e nunca mais se atualizar o mercado vai engolir ele rapidinho a concorrência e rapidinho ele vai perder o emprego né então um bom administrador ele tá sempre buscando novos conhecimentos tá um bom administrador ele tem sempre tá buscando uma perspectiva ele sabe fazer né visão pessoal das coisas maneira prática de aplicar o conhecimento na solução de problemas e situações então ele sabe como é que tem que fazer ele não é aquele cara que fica sentado dando ordem né e às vezes dá uma ordem tão absurda que a gente fala cara esse cara não sabe nem o que ele tá mandando a gente fazer por quê? esse tipo de cara é aquele cara que não conhece o processo o cara que dá uma ordem pra você que você mentalmente ou às vezes até em palavras fala pra ele cara mas não tem como fazer tal coisa é um cara que não tem conhecimento ele tá mandando fazer uma coisa que ele não ele desconhece e quando a pessoa administra dessa forma gente não tem como nada dar certo não tem como a empresa ter um lucro não tem como uma empresa ir pra frente que uma pessoa nessa situação dessa forma é ocupando um posto de liderança né tá não tem como então um bom administrador ele sabe exatamente o que fazer né ele conhece todo o processo de maneira prática ele sabe como fazer ele conhece as soluções ele sabe solucionar os problemas né um verdadeiro administrador ele tem atitude ele sabe fazer acontecer ele tem um comportamento ativo e proativo ele toma frente ele motiva a equipe né ênfase na ação e no fazer acontecer então ele vai ele bota gente vamos lá vamos pra frente vamos fazer junto ele tem atitude a equipe respeita respeita ele ele tem espírito empreendedor e de equipe né ele tem liderança ele se comunica com as pessoas da equipe dele ele ouve ele sabe né escutar as pessoas também né ele sabe conduzir a equipe pra fazer aquilo que ele sabe que tem que fazer da melhor forma possível ele motiva a equipe então não é qualquer pessoa que serve pra ser administrador não né muitas vezes a gente vê aí colocando em certas empresas porque que as vezes a empresa acaba quebrando porque que a empresa muitas vezes não vai pra frente porque as vezes coloca uma pessoa como administrador que ela não sabe lidar com outras pessoas pra você ser um bom administrador você tem que saber lidar com gente você tem que saber chegar conversar com as pessoas e fazer com que as pessoas façam aquilo que você tá pedindo pra ela fazer muitas vezes um bom administrador é aquele que chega te fala duas palavras te dá uma ordem né e você nem percebe que ele te deu uma ordem você faz exatamente aquilo que ele queria que você fizesse ainda você faz com satisfação em fazer em atender a ele né tem gente que chega dá meia dúzia de grito e acha que assim você vai conseguir né conduzir a equipe e a equipe vai ficar sujeitando a isso né então é bem complicado um líder eficaz é alguém cujos seguidores fazem as coisas certas né popularidade não é liderança então às vezes tem aquele cara que é amigo de todo mundo né padrinho do filho de todo mundo se encontra no final do expediente vai pro barzinho beber com todo mundo o cara é maneiro pro caramba mas quando chega na hora de liderar a equipe ele acaba não liderando corretamente né e às vezes as pessoas acabam não fazendo as coisas certas e isso pode fazer com que a empresa tenha prejuízo então bom popularidade não significa liderança tá então é totalmente diferente né resultado sim é liderança que resultado vai depender do objetivo que você traçou tá o que que é liderança o que que é liderar na liderança ela exige que a pessoa tenha responsabilidade né papel extremamente exigente ela tem que ter responsabilidade pra ocupar aquela função né a pessoa tem que ser verdadeira ela tem que exercer influência sobre os outros ela tem que ser capaz de influenciar as outras pessoas influenciar de modo positivo tá gente ela tem que ser aquela pessoa que chega conversa com uma equipe com um grupo a equipe confia no que aquela pessoa tá falando né a pessoa sabe que aquela pessoa ali é responsável o grupo sabe que aquela pessoa é responsável e no final acaba fazendo realmente o que aquela pessoa orientou pra fazer requer uma enorme doação pessoal então a pessoa pra ser líder ela tem que estar disposta a se doar sim ela tem que estar disposta a servir habilidade de influenciar pessoas pra trabalhar entusiasticamente visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum tá isso aqui resume o que é um bom líder um bom líder é aquela pessoa que tem capacidade de influenciar outras pessoas pra que essas pessoas trabalhem motivadas e atinjam os objetivos né sempre pensando que se a empresa atinge aqueles objetivos é pro bem de todo mundo tem funcionário que não pensa assim tem funcionário que se deixar ele vai passa a perna no patrão ele faz sacanagem lá com o patrão porque as vezes ele tá insatisfeito com aquela liderança com o chefe dele ele tá insatisfeito então ele tá tão insatisfeito que ele começa a fazer as coisas erradas então ele faz as coisas erradas e acaba colocando a empresa em prejuízo e depois pode ser até que ele acabe perdendo o emprego porque a empresa passa a ter prejuízo e não tem lucro suficiente pra pagar o salário dele gente eu já vi colegas tá é comemorando quando o aparelho de raio-x para de funcionar já vi gente fazer isso não vou falar o nome do hospital mas alguns anos atrás eu tava fazendo estágio num local e o aparelho que eu tava faltando 20 horas pra terminar meu estágio e o aparelho que eu tava trabalhando na época né ele deu problema ele parou de funcionar e parou na minha mão não foi por culpa minha né porque foi um problema técnico mesmo com o aparelho e ele parou de funcionar na minha mão os técnicos agora sim que maneiro a gente vai ficar aqui não tem nada pra fazer pode ligar lá pra baixo falar que não pode não tem como mandar mais exames ficou todo mundo comemorando vocês sabem o que aconteceu aconteceu que a peça que deu problema tinha que vir do fabricante sabe onde era a fábrica do fabricante lá na China sabe quanto tempo demorou pra chegar a peça aqui no Brasil quatro meses vocês acham que o dono da clínica ficou pagando os técnicos quatro meses pra esperar chegar a peça ele ficou acho que se não me engano com a metade da equipe mandou a outra metade embora porque ele não ia ficar quatro meses pagando depois ele contrata de novo vai ficar pagando a galera quatro meses pra ficar sem fazer nada então isso é muito complicado né porque que as pessoas agem dessa forma parece que as pessoas não pensam então a gente quando está trabalhando no setor de radiologia eu sempre trabalho pensando né em cuidar o máximo possível do equipamento porque a gente trabalha com equipamentos muito caros né os equipamentos que a gente trabalha são peças caras a gente tem que cuidar deles e muito bem né porque se uma peça e as peças geralmente não são fabricadas no Brasil elas vêm de fora se der um problema nessas peças dependendo da peça vai ter que esperar não sei quantos meses pra essa peça chegar aqui de navio e depois que chega tem que esperar o agendamento do fabricante pro técnico do fabricante vir instalar a peça não é uma coisa que as vezes você consegue resolver de um dia pro outro então a gente tem que ter muito cuidado então um bom líder ele influencia as pessoas pra trabalhar com entusiasmo né justamente com o objetivo né de que todos sejam beneficiados tanto a empresa quanto a equipe quanto os funcionários quanto todo mundo tá então um bom líder ele sempre vai influenciar positivamente as pessoas né a chave da liderança é executar as tarefas as tarefas enquanto se constroem relacionamentos então um bom líder ele se relaciona bem com a equipe como um todo né ele se dá bem com todo mundo as pessoas respeitam né esse líder as pessoas fazem o que esse líder orienta o que ele pede pra fazer é uma pessoa que tem equilíbrio não é aquela pessoa histérica que fica gritando com todo mundo no setor mas é uma pessoa que tem equilíbrio né que satisfaz as necessidades que são legítimas né se a equipe faz uma reivindicação ele vai fazer uma análise se for uma reivindicação legítima né ele vai satisfazer aquelas necessidades agora também se for uma coisa que ele vê que não tem nada a ver tá exigindo aquilo ele também tem que ter o poder de argumentação e explicar olha gente vocês estão pedindo uma coisa que não é possível de ser feita por isso 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 tem que dar uma satisfação né que atende bem a todo mundo tem que ser uma pessoa que saiba ouvir não existe um líder que só ele tem razão que só ele fala que só ele tá certo o líder que age dessa forma ele não consegue colocar a equipe junto com ele pra trabalhar o líder que não ouve as queixas da equipe dele que não ouve não deixa a equipe dele falar ele nunca vai ser um bom líder e ele nunca vai conseguir conduzir essa equipe pra fazer as coisas né da forma que ele gostaria que fizesse um verdadeiro líder ele inspira né as pessoas fazem as coisas porque vê nele naquele líder uma inspiração ele não dá ordens não é aquele cara que chega gritando né um ataque estérico falando alto gritando fazendo escândalo um líder não age dessa forma um bom líder se ele percebe que de repente a sua equipe tá com alguma dificuldade ele vai procurar uma capacitação ele vai ensinar a fazer ele vai motivar a equipe ele não vai chegar e vai jogar ainda a equipe mais pra baixo ele vai chegar gente vocês estão com dificuldade nisso então vamos pra frente vamos ver o que a gente pode fazer vamos nos ajudar aqui quem é que sabe mais pra ajudar o colega ele vai colocar todo mundo pra trabalhar junto né e o ingrediente mais importante a equipe tem que confiar nessa pessoa né se é uma pessoa que passa confiança gente quando uma empresa consegue uma pessoa com esse perfil aqui ó vocês podem ter certeza que ela essa empresa dificilmente vai ter problema com funcionário não vai ter tá por quê porque as pessoas vão trabalhar satisfeitas quando as pessoas trabalham satisfeitas né tudo funciona o lucro da empresa é maior tudo funciona direitinho nós temos nós temos vários perfis de líderes de liderança tá nós temos aquele perfil que é chamado de autocrático tá o perfil do líder autocrático é aquele cara que é autoritário que só sabe da ordem né grita dá aquela ordem à base do grito e concentra o poder de decisão só ele que manda ele não escuta ninguém ele não ouve ninguém né ele se colocou numa posição ali acima de todo mundo e ele é o can 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 do pedaço né esse tipo de chefe não é o que as empresas hoje em dia querem não é o perfil profissional que as pessoas querem hoje dentro das suas empresas tá a gente tem o líder democrático o que é o líder democrático ele valoriza as ideias iniciativas do grupo coordena anima promove a participação e a cooperação tem capacidade de decisão né então quer dizer repara que aqui ó no líder autocrático a ordem parte de um ponto para o outro e não tem o retorno no democrático repara que tem o líder os funcionários que são as bolinhas azuis menores e repara a flechinha indo e voltando então quer dizer há uma troca de ideias de experiência a conversa nessa equipe quando isso acontece tá quando acontece esse essa conversa entre equipe né o líder valorizando as ideias ouvindo os funcionários a equipe toda tende a se tornar mais unida e trabalhar unida e ser um ambiente de trabalho gostoso de se trabalhar e é um ambiente de trabalho que geralmente atinge os objetivos traçados pela empresa o líder liberal ele não tem iniciativa ele não assume responsabilidade ele não dirige ele não coordena aquele cara que tá ali que aí você fala cara esse daí só pode ser filho do dono da empresa ou então é parente de alguém importante o cara parece que foi colocado ali de paraquedas mas ele não tá ali não tá ali pra fazer porra nenhuma a realidade é essa o cara tá ali mas deixa a corda correr solta ele não tá nem aí com o que tá acontecendo né também não é o tipo de líder que serve pras empresas que querem ter lucro temos aquele líder que é o paternalista ele mantém o grupo dependente através de super proteção e do assistencialismo né então é aquele se o cara faz uma coisa errada ele vai lá e passa a mão na cabeça do cara ele fica super protegendo todo mundo isso também não é legal se o cara fez alguma coisa errada da pessoa da sua equipe ele tem que ser sim chamado a responsabilidade dele tem que ser orientado se ele fizer de novo cara já foi alertado então você não serve pra trabalhar aqui com a gente né agora ele não pode ser aquele cara que tá toda hora empurrando a sujeira do outro por debaixo do tapete né super protegendo então esse tipo de líder também esse tipo de liderança também não funciona não é o que as empresas desejam né e a gente tem o o tipo de liderança chamado de espiritocrático né ele possui uma autoridade moral elevada de vinda do conhecimento e da vivência no bem é aquela pessoa que fala pô fulano é bom ele é humano né ele considera a realidade integral do membro do grupo apoiando o seu desenvolvimento como espírito eterno né ama serve anima promove a participação e a cooperação sabe decidir é aquele tipo de líder que geralmente ele tá envolvido com a equipe mas ele tem um lado espiritual mais elevado né tá voltado também pra religião alguma religião ali tá envolvida no processo né dependendo da organização pode ser que de repente um líder dessa forma né ele seja bem visto porque ele tem todos os atributos do líder democrático né mas ele tem esse lado voltado pra espiritualidade né pro pro bem maior então dependendo do local isso é um tipo de líder também que é bem visto tá basicamente gente o material de hoje é pra gente entender um pouquinho como é que funciona né essa administração e essas lideranças porque isso dentro de um setor de trabalho isso é importante a gente ter essa visão tá nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho pra começar a falar um pouquinho mais voltada mesmo pro setor de radiologia tá então a aula de hoje ela é uma aula bem simples né só pra vocês realmente terem a ideia de como é que funciona né esses esses processos aí né mais teóricos dentro da administração tá se tiverem alguma dúvida é só me chamar no zap tá